O filho de Kaido finalmente tem seu nome revelado e isso nos diz muita coisa Desde a Akuma no Mi que ele pode vir a ter até mesmo o que ele vai fazer dentro da trama Um aliado para Luffy ou mais um inimigo mortal Descobrir coisas que vão bagunçar a sua mente Quer saber todos os segredos do filho de Kaido e desse capítulo? Então se liga eu vou falar nisso agora Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todas estejam maravilhosamente bem Opício 979, que capítulo hein meus amigos? Que capítulo fenomenal, fico feliz que saiu essa semana Porque os spoilers vazaram há quase uma semana atrás E se tivesse já saído durante a Golden Week a gente ficaria praticamente duas semanas sem capítulo Então uma sim, uma não, até dá para encarar Esse capítulo tem muita coisa escondida, tem muito segredo O filho de Kaido tem seu nome revelado Como funciona dentro da tripulação das feras para subir de rank Luffy, Kid, Zoro, Frank, Brook Tem muita coisa, muita coisa Assiste até o final porque vai bagunçar a sua mente Antes é óbvio, se você é novo no canal Se inscreve aí, se inscreve no canal, deixa um like E agora sim vocês vão descobrir todos os segredos e mistérios escondidos no capítulo 979 Bom, abrimos o capítulo com uma história de capa que aliás eu não comentava Já tinha até um certo tempo porque não tinha nada de tão relevante ou interessante Nessas histórias de Chifon e Lola E queria vê-las mais uma vez antes de por fim morrer Durante a fuga da ilha de Chocolate Town, Baldi acaba ajudando os piratas do Bege a fugir do local E aparentemente havia sido morto por Charlotte Oven nesse ponto da trama Por isso que eu sempre digo um personagem só está morto em One Piece quando ele realmente é mostrado assim Aliás, não sei se vocês sabem ou conhecem, mas além da vontade dos D Existe outra vontade em One Piece, a vontade dos P Pérospero, Pound, Pagaia, Péu Todos sobreviveram a situações impossíveis E não sou de duvidar que nesse navio com Pound Tenhamos outro herdeiro da vontade dos P Pedro, que aliás não teve sua morte confirmada nos vivemos Vontade dos P é bem legal, fala a verdade Bom, além disso eu sou o único que acha que essa capa pode ser um grande negócio Talvez não jogada ao acaso Eu não quero dizer talvez sobre Pound Eu acho que o Oda só quer sim um final feliz para toda a família Bege Mas a equipe dos Tontata entrando em cena É o sinal da grande frota se preparando para o feito que gravaria todo o seu nome na história Muito interessante isso Bom, já falando do capítulo ele abre com Orochi se deleitando em sua arrogância Por achar que todo o seu plano para conter a rebelião correu de forma perfeita Mal sabia ele que do lado de fora do castelo de Onigashima o ataque da aliança já se movia Kinemon pelo lado leste, Denjiro pelo lado sul Em números que superavam em muitos 5 mil homens iniciais No submarino do Lau temos as bainhas vermelhas furtivamente com ele Nem preciso comentar a cara de poucos amigos que o Lau vem fazendo em todos os capítulos E todos os piratas tinham o mesmo objetivo Todos se dirigiam para o castelo onde Kaido e Orochi se encontravam Em outro quadro vemos porque Orochi ainda não sabia do ataque que estava acontecendo Kanjuru se perde nas passagens subterrâneas do castelo de Kaido E Momonosuke acabou olhando para uma faca que estava no chão Me faz pensar que Momonosuke vai escapar do seu algoz Os inimigos ainda não notaram as movimentações do lado de fora E eis que no meio disso tudo temos um belíssimo vislumbre Que o Frank nos dá dos novos modelos do Kurosai FRU e o Brachio Tank 5 Chopper radiante dentro do tanque é a melhor cena desse capítulo é demais Aliás é difícil não termos aparecer o Frank Shogun aqui no país de Wano O país dos samurais Além do que essas máquinas são as partes que compõem o Dailon de Frank Eu já fiquei ansioso só de ver as melhorias E ainda mais para saber o que vem aí quando o Frank Shogun por fim aparecer Nessa página eu gargalhei alto demais galera Adoro a comédia do Luffy partindo atrás do Kid Abre aspas Preocupado pelo espetado não saber os planos de Kinemon Fecha aspas E com os gritos de Luffy definitivamente será descoberto Temos também o Zoro esperto como sempre Que previu isso em Luffy e partiu atrás dele Onde temos os gritos de Zoro definitivamente vai se perder Frank chamando Robin para ir na garupa de sua moto E Brook subindo atrás e agradecendo foi simplesmente épico Foi demais Uma coisa boa sobre o disfarce de Kinemon É que ele permite que os aliados ataquem as forças de Big Mom E faça a própria Big Mom pensar que Kaido está atacando sua equipe O que pode provocar ainda mais conflitos internos dentro da aliança dos piratas E ver toda essa equipe interagindo foi incrível Realmente fez o Jinbe se sentir parte do time agora Ele e Robin decidem ir andando e temos um personagem misterioso Que estava escondido nos arbustos logo atrás de Robin E Jinbe estava espionando todo mundo Muito provavelmente pode ser o próprio filho de Kaido Pois parece ser o único do lado de Kaido Que não se encontra dentro do castelo festejando Parece que o Oda intencionalmente deixou que a Robin andasse ao lado de Jinbe Não pelo bem da comédia com a cena entre Frank e Brook Mas essa silhueta quem sabe pode estar até mesmo relacionada A alguma coisa a Robin Pode até mesmo ser alguém da Cip Zero Ou talvez Caribou Onde diabos está o Caribou? Não fazemos ideia do que aconteceu com ele após a invasão Lá na prisão de Udon Oda realmente quer que a gente esqueça de Caribou Para que ele possa aparecer aleatoriamente E revelar a identidade de Poseidon Quem sabe a Big Mom e Kaido Ele mesmo disse que essa informação era importante O verdadeiro tesouro e seria passado a aquela pessoa Quando descobriu o segredo de Shira Roche Os únicos que eu vejo que podem se interessar por essa informação São os yonkos do lado do mal que incluem Big Mom, Kaido e o próprio Barba Negra Bom e mudamos para dentro do castelo Onde vemos a Toby Hopo se reunindo com o Kaido Jack parece imponente ao lado da Toby Hopo É gigantesco o Jack Muitas pessoas subestimam o Jack Eu mesmo já fiz isso muito por conta daquele duelo Aquela cena com a Shura Doji Mas naquele confronto Jack nem se transformou e muito menos fez alguma coisa E se lembrem que Jack já atacou sem qualquer medo Fugitora, Sengoku e Tsuru todos juntos Então eu duvido que o Jack tenha medo de alguém dentro daquela sala A não ser o próprio Kaido Aliás a fera convocou a Toby Hopo Para que eles conhecessem a própria Big Mom E para participarem também da reunião informal deles Porém quem convocou os astros principais não foi Kaido e sim King A parte realmente interessante aqui é que King fala com Kaido com o honorífico San Que é muito usado entre iguais Isto pode implicar diversas coisas Pode haver algum tipo de luta pelo poder entre King e Kaido Ou simplesmente que King está em um nível muito alto e bem perto do próprio Kaido King até agora parece ser o primeiro imediato do bando e o mais confiável da fera E o San provavelmente implica que eles estão juntos há muito tempo nos mares de One Piece King chamou a Toby Hopo usando o nome de Kaido Pois sabia que alguns deles iriam ignorar a ordem caso o nome de King constasse nelas E o King fez esse chamado para ajudar Kaido com seu, digamos, problema pessoal Eis que temos Kaido perguntando a sua assistente que tem uma smile para lá de estranha de um esquilo voador Qual era a agenda do dia Nessa agenda de Kaido temos o funk de Queen que está acontecendo agora Melhor personagem de todos Um brinde entre as calamidades e a Oniwa Banshu E por fim um grande discurso de Kaido e Orochi Encerrando após a chegada dos piratas da Big Mom teremos o anúncio oficial da aliança pirata mais forte do mundo E encerrando aí a agenda com um anúncio muito importante vindo do próprio Kaido Eu acho interessante que durante essas passagens de cena a Toby Hopo está começando muito a se parecer com o Shichibukai pessoal de Kaido Por conta dessa informalidade que nos é mostrado entre eles e o imperador acontecendo O anúncio importante que Kaido está prestes a fazer pode estar diretamente ligado ao seu filho Ao qual ficamos sabendo que seu nome é Yamato E esse nome tem tantos segredos galera que vocês não fazem ideia Antes de eu embarcar nesses segredos e falar neles Vamos falar um pouco aqui desse filho sumido e desse grande anúncio É bem possível que isso esteja relacionado a Kaido quem sabe casar Yamato com alguma filha da Big Mom Temos alguns cenários bem possíveis para isto vir a acontecer Yamato quem sabe não gosta do seu pai e se ele for a sombra que observava Robin e Jimmy Então ele vai ficar quieto deixando a bomba da invasão explodir e se divertir como um espectador Ou Yamato odeia o seu pai e com forma de sair desse suposto casamento Quem sabe se aliaria a Luffy e companhia para derrotar a aliança de Kaido e Big Mom Uma outra possibilidade é que Yamato avisa Kaido sobre o que está acontecendo do lado de fora Então não teria mais nenhuma surpresa Ele lutaria ao longo de toda a história ao lado dos Piratas das Feras contra a Luffy e a aliança Samurai Big Mom poderia ter salvado quem sabe a vida de Yamato no passado E essa seria a dívida que não pode ser paga durante a jornada de Kaido E quem sabe agora seja quitada com esse possível casamento formal entre as duas famílias Talvez o plano seja casar o filho de Kaido com uma das filhas da Big Mom Então Kaido e Big Mom quem sabe saiam, deu ano talvez para ir a Left Tail Ou fazer a guerra contra o governo mundial, a grande guerra que já foi pronunciada Deixando quem sabe o filho de Kaido como o novo governante do país, deu ano Quem sabe esse pode ser o grande anúncio da fera Agora esse nome Yamato galera é muito interessante É um nome muito importante ligado diretamente ao Japão Ligado a várias coisas simbólicas que vão desde animes, províncias, períodos Um navio histórico de guerra e até mesmo ao imperador japonês Bom e falando de alguns pontos aqui que eu acho interessante sobre esse nome Yamato Durante uma discussão que eu tive com alguns amigos Eu acabei levantando, será que o Oda faria alguma homenagem ao Gojira ou o Godzilla? Quem sabe algum fruto mítico, o Godzilla foi criado logo após os incidentes nucleares no Japão Como em Hiroshima e esse monstro ele é muito importante para o Japão Ele é a personificação do pavor sentido naquele dia durante as explosões Curiosamente em paralelo a isso temos a criação do navio Yamato Fabricado nas docas da própria Hiroshima A criação do navio Yamato foi mantida em segredo do mundo Exatamente como o filho de Kaido Já em personagens históricos dentro da família Yamato Tem um príncipe que se destaca muito Seu nome é Yamato Takeru E até possui estátuas espalhadas por todo o Japão Virou um personagem de lendas e contos E o trecho mais notável de todos que eu encontrei é esse aqui Se liga só galera, que explosão de mente Yamato Takeru nas histórias é dito que ele subjugou dois guerreiros grosseiros de Kumazu Disfarçando-se hábilmente de mulher em um banquete feito a sua homenagem Matando-os enquanto eles estavam bêbados Ele cortou toda a relva ardente de um fogo posto pelos homens da tribo Ainu Com uma espada milagrosa chamada Kusanagi e escapou Suas aventuras terminaram nas planícies de Tagi Onde ele foi atingido por uma doença desconhecida E segundo a lenda Acabou se transformando em uma tarâmbula branca E desapareceu pelo mundo Vamos lá Tarâmbula é um pássaro Isto por si só já pode nos indicar algo relacionado ao Makuma no Mi Temos o trecho em que Yamato subjugou dois guerreiros grosseiros E temos curiosamente dois guerreiros pra lá de grosseiros no mundo de One Piece Com Luffy e Kid mandando uma cena E por fim temos o trecho em que ele cortou a relva ardente de um fogo posto pelos homens da tribo Ainu Com a espada milagrosa chamada Kusanagi Kusanagi é a espada achada na cauda da serpente de oito cabeças Também conhecida como Yamata Noroshi Então meus amigos Desse pequeno fragmento, desse pequeno trecho Teorias e mais teorias podem brotar Desde a Akuma no Mi de Yamato Alianças e até mesmo desfechos aí pro seu personagem Como eu disse Yamato é um nome muito poderoso dentro do Japão Yoda já vem se fazendo de usa de diversas lendas de lá Resta saber agora como ele vai adaptar esse príncipe para as páginas de One Piece Falei pra vocês que ia dar uma bagunçada na mente, não falei? Bom, seguindo a história Caso o sextetuvador da Tobe Hope traga o filho são e salvo de Kaido Kaido vai lhes dar o direito de desafiar alguma das calamidades pelo seu posto O sorriso de Usu é sinistro Pode indicar aí desde desejo por vingança E até que ele já sabe o desfecho de contra quem ele vai lutar Essa possibilidade de combate colocada entre a Tobe Hope com as calamidades É realmente interessante Eu espero que venha a acontecer e o Luffy não atrapalhe Mas considerando que Sasaki e Usu acharam que deveriam estar onde King Jack estão E Kaido sendo razoável em aceitar isso desde que Yamato seja trazido a ele Então parece que tanto Sasaki e Usu estão bem implícitos que já foram capitães de seus próprios navios E são orgulhosos demais para obedecer as ordens das calamidades Já que essa é uma posição que eles desejam usurpar por conta própria King acaba percebendo isso e usando o nome do próprio Kaido para ordenar que a Tobe Hope apareça E ao dizer a eles para encontrar o filho desaparecido de Kaido Poderia levar um deles a ser desafiado pelas próprias calamidades King deu a eles um motivo para seguir os seus comandos Ou entre aspas o do próprio Kaido Isto é muito interessante porque parece que os figurões da equipe do Kaido Não dão a mínima um para o outro Também me faz pensar aqui que pode não ser a primeira vez que algo assim acontece dentro dos Piratas das Feras E que as calamidades por se manterem tanto tempo nesse cargo Foram capazes de colocar a Tobe Hope em seu lugar quando foram desafiados Essa insubordinação é geralmente o que acontece quando você trava as pessoas em uma série, uma cadeia E tenta dobrá-las para serem os seus subordinados Eu não ficaria surpreso se algum deles realmente acabarem traindo Kaido Porque parece que nem toda vontade é perdida quando o Kaido quebra a vontade de alguém Uma coisa é certa, eles ainda não traíram o Kaido Enquanto ele for sem dúvidas o mais forte ali Mas se Luffy fizer aquela bagunça que a gente está esperando Pode haver uma chance aqui de traições acontecerem Aprender sobre todos esses ex-capitães que tiveram sua vontade destruída por Kaido E acabaram se juntando a sua tripulação Me faz respeitar e muito a decisão de Kid em desafiar a Fera Bom, temos então que os Piratas das Feras são uma meritocracia A regra do mais forte Isto ficou bem claro desde o início Com base em como as posições dos Piratas das Feras são nomeadas E é muito bom ver o Oda expandindo isso E faz um ótimo contraste em como funciona a aristocracia de Big Mom Onde crianças mais fracas como Flambe por exemplo Tem uma classificação mais alta do que os combatentes fortes como Tamago Simplesmente devido ao seu sangue familiar Aliás, alguém duvida que o Luffy vai acabar subindo The Rank na tripulação de Kaido Agora que ele está disfarçado? Bom, o capítulo fecha com o Luffy bravo por desperdiçarem o Oshiruko Que foi jogado no chão e se lembrar de Otami seu rosto feliz ao comer uma comida decente pela primeira vez na vida Como eu gosto de dizer, eu gosto de pensar nas minhas apostas Eu vejo sim Otama entrando para o bando de Luffy como uma aprendiz E Luffy herdando aquela promessa que Ace fez a ela Certamente teremos muito mais de Otama ainda acontecendo na história Então é isso galera, o que vocês acharam desses trechos de Yamato? A lenda do príncipe que derrotou Dos personagens grosseiros que se transformam num pássaro Que herdou a espada que veio da cauda do próprio Orochi Tem muita ligação Resta saber agora qual lado ele vai escolher Diversas possibilidades Ou ele está do lado do seu pai Ou ele não está do lado do seu pai Qual lado Yamato vai escolher? Deixa aqui embaixo, quero saber sua opinião Ficou confuso com as informações? Então objetivo alcançado Muito obrigado por terem assistido Se você curtiu, deixe um like Até os próximos vídeos Valeu e fui!